Olá, tudo bem? Eu tô aqui de volta pra vocês, trazendo um vídeo um pouco diferente. E o vídeo de hoje é sobre comprinhas no mês de junho. Coisas de maquiagem, belezas para o corpo, pro cabelo, e também bolsa que eu comprei nova, roupa que eu comprei do trabalho. E é isso aí, se vocês querem ver o que eu comprei no mês de junho, então fiquem ligadinhos aí e continuem assistindo. Vamos lá, eu fui no Walgreens esses dias, o Walgreens pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos é uma farmácia, tem a CVS, o Walgreens tem modelos diferentes de farmácias. Então esse eu comprei, eu fui lá e pra quem não conhece tem a marca chamada Elf, que é uma marca super baratinha. E eu fui e achei os pincéis deles e eu falei assim, ah, vou testar, né? Como pincel, o pincel nunca é demais, a gente sempre suja e tem preguiça de lavar, então vou comprar mais pra deixar no stock, né? Quando não tiver pincel mais. E esse daqui é o Powder Brush, que é pro pó, eles falam. Esse daqui é o Small Stimuling Brush, que eu acho que tipo assim, pra fazer os detalhes, pra misturar, as blenders, né? Que eles falam. E esse daqui é o Concealer Brush, que é pra... Concealer é o corretivo. Então eu uso muito os braços dos olhos quando eu tô fazendo as áreas do meu corretivo. E eu acho que cada um deles foi 3 dólares. E uma coisa que eu achei que eu até salvei aqui pra vocês é a capinha. Cada um deles vem numa capinha de plástico assim, vem com o nome aqui. E atrás vem a... falando as instruções e eles falam também algumas dicas. Então eu achei super legal, só que eu não leio nenhum, eu joguei todos os olhos. E eu, mas eu só salvei esse pra mostrar pra vocês como é, pelo preço, por 3 dólares, é super... valeu super a pena. E agora, pra ser um pronto produto de maquiagem, eu comprei dois pós de maquiagem. Loose Powder, que a gente chama aqui. Também, esse aqui é da Elf Cosmetics. E esse é o High Definition Powder. Esse é um pó translúcido. E eu achei bonitinho, ele abre assim, ó. É tipo... não é acrílico, é tipo um... como se chama? Um... Plástico duro. Olha a minha. Entende? Não tem cheiro nenhum, ó. Ele é branco, vocês estão vendo. E vem, ó, pra você aplicar, pra dar bem a batidinha. Eu usei uma vez. Quando eu usei, achei bom, mas... Tipo assim, ainda não tô amando. Então eu vou experimentar mais algumas vezes. Essa daqui é o Ear... Ear Spun. E ele é a mesma coisa. E... É um pó pro rosto translúcido. Ele vem em duas formas. Mas ele vem em forma... Esse pó translúcido. E o outro é um pó com... Com mais cobertura. Então como eu não tô procurando nada pra alguma coisa com cobertura, extra cobertura, eu comprei só esse aqui. Que é o normal. E eu vi, eu acho que nesses... Nesses vídeos rapidinho, de 30 segundos, que tem no YouTube, no Instagram. E eu vi uma menina fazendo transformação do rosto, não sei o que lá. Eu acho que ela era ou asiática ou morena. E ela aplicou assim de baixos olhos. Eu achei que ficou maravilhoso. Maravilhoso. Então eu decidi... Eu sabia que eu já ia vir em algum lugar. Aí eu vi no All Greens e comprei. O pó da Elf foi... Eu acho que foi 5 dólares. Esse aqui deve ter sido uns 7. E ele vem muito produto. Única coisa, assim, que quando eu fui abrir ele, eu acho que ele já tava aberto. E... Nossa, saiu tanto pó que eu falei assim, nossa, perdi o produto todo, né? Eu tive que lavar, a pia do meu banheiro ficou toda suja. Mas... Saiu muito produto mesmo. Mas, ó. Saiu muito, mas tem muito aqui ainda. E outra coisa dele também, ó. Pra você ver, ele já é mais... Comparado com o da Elf, ele já é uma cor mais... Um rosa bebê. E o da Elf é branco-branco. Esse aqui eu vejo igual aqueles... Não sei como se chama, um poufim. Não sei como se chama esse daqui. Essas esponjas bem fofinhas aqui. Eu lembro de ir na casa, mexer na penteadeira da minha avó. E ela tinha um desse, aqueles pós de arroz. É igualzinho, a mesma coisa, ó. E ele parece, ó. E hoje eu tô com ele. Eu apliquei, assim... Um dos problemas, pra mim, pessoalmente, é... O cheiro. Ele tem um cheiro mesmo, naquele pós de arroz da sua avó. Cheiro de flores, sabe? Vou eu abrir. Mas que eu já tô com o nariz congestionado, eu tenho... Eu sou alérgica a cheiros, a shampoo, shampoo, a perfume, sabonete. Eu sou alérgica a cheiros, poeira, essas coisas. Então, pra mim, ó. Já o nariz já... O meu nariz já tá ruim, né? Mas aí eu fico, aí eu começo a espirrar, essas coisas. Então, o único problema pra mim é o cheiro mais forte, que ainda não é a melhor coisa. A outra coisa que eu comprei foi essa máscara de cílios, que é da L'Oreal. A Miss Manga Voluminous. E quando eu comprei, eu comprei assim que saiu, eu amei ela. Acabou. Eu julguei, eu acho que foi semana passada, já fui e comprei outra. Só que agora eles lançaram três tipos. Tem a Miss Manga original. Essa daqui é a Black Angel. Daí eu comprei a mais... A super preta. Aí tem uma amarelinha, que é da mesma coisa. E ela não tem... Eu vou te mostrar pra vocês. Ela não tem... Tá vendo como essa daqui, ó. Ela gira pra 60. Aquela outra acho que não faz isso. E o pincel é um pouco diferente. Então, resolvi... Stick to the basics. O que eu sempre compro. Então, isso aqui foi em 6, 7 dólares também. Nessa faixa etária. E agora, por último, de maquiagem. Se vocês me seguem no Instagram ou no Facebook, na meu Facebook page. Meu Instagram é arroba mariana underline franzone. E o meu beauty page é beauty by mariana franzone. Vocês vão ver que eu coloquei uma foto dessa aqui, a Unique. E antes de vocês já perguntarem, deixar comentarem, alguma coisa assim. Não, eu não vendo a Unique Cosmetics. Eu não faço parte. Eu não tô ganhando nada pra fazer os vídeos deles. Só que é uma coisa que eu usei, gostei e tô apaixonada. Então, eu tô falando pra vocês porque... Eu sempre via no Facebook... Não, na internet eu ficava... Hum, sei não, sabe? Mas eu usei. E eu, quando eu comprei, elas me deram 14 dias. Se eu não gostasse, eu podia devolver. Porque ela é um pouco cara. Só que eu usei e amei. E não tenho intenção de vender pra ninguém. Porque eu não gosto dessas coisas de ficar vendendo. Então, mas eu tô falando pra vocês... Hoje em dia tem em todos os lugares. Instagram. Mas eu só recomendo vocês comprar num lugar que você sabe que é autenticado da Unique. Porque eu vejo muito lá no Facebook que era falsa. Se você vai comprar no Ebay por 7 dólares ou no Amazon. E se a fibra quer no seu olho, essas coisas, você vai ficar com... Vai... Seu olho vai... Vai dar muita irritação. Vermelho, essas coisas. Então, por favor, gente. Se vocês querem comprar... Se vocês querem comprar, mas não quer pagar o preço, então não é melhor que não compra. Eu paguei, foi 30 dólares. É um pouco mais salgado, mas... Ó, eu tô até usando elas. E pra quem me conhece, meus cílios são super pequenos. Eu sei... Ó, olha o tanto de cílios postiços que eu tenho. Ó, essa caixinha é toda cílios postiços. Eu tenho mais algumas ali. E... Mas às vezes você tá na correria e você não quer colocar cílios postiços. Você não quer passar tudo isso. Então, é esse aqui, ó. E ela vem nessa caixinha. Então, aí vem... Ele vem dois, assim, dentro da caixinha. E o mais compridinho é o gel. E esse daqui é a fibra. Então, o nome do... Da... No máscara dos cílios é... Da Unique, o... Fiber 3D Mascara. Ó, é o que eu comprei para o corpo de Kiko. De não sendo de beleza, mas para o corpo. Se vocês viram o meu Facebook, Instagram, minhas redes sociais, vocês perceberam que eu poderia ser bem clarinha. Eu andei um pouco bronzeada e não. Eu não bronzeio do sol. Eu tenho um problema muito difícil de bronzear. Por conta que a minha mãe é super branca. Porque o meu pai é moreno. Então, eu não queimo por conta do meu pai. Mas eu sou super branca por causa da minha mãe. Então, eu corro para o self-tenners. Que é uma loção, um spray. E eu... Quando eu era mais nova, eu ia naquelas camas de bronzeamento artificiais. Por conta que me ajudava. Sempre tinha problema com espinha e me ajudava muito. Só que, como eu sou muito branca, eu ficava com... Eu fiquei com receita. Tipo assim, por isso eu vou ficar mais velha. Pode dar problema. Então, eu acabei recorrendo às loções. Ou até o spray que a gente tem, né? Até o trabalho a gente faz. Mas eu comprei do Norvell. Esse é o mousse. Esse aqui é o creme. O mousse você aplica um pouco no seu corpo. Você passa... Eu vou fazer. Quando eu for fazer de novo, eu vou mostrar para vocês o vídeo. Como que aplica. E esse aqui é o Prolongwear. Que ele prolonga. Se você já tem o... Se você já está bronzeada com o self-tenner. E você usa ele. Ele vai ajudar a prolongar o seu bronzeamento. Tipo assim, os seus pigmentos no seu corpo. Então, ele vai... Não vai se deixar laranja. Ou uma coisa, tipo, esquisita. Então, ele vai... É super indico. Eles não tem cheiro... Esse cheiro, como diz meu marido. Cheiro de chulé. Então, esses daqui tem... É super gostosinho. Você não sente. Então, eu sempre recomendo. Eu comprei no Salon Center. Que eu acho que eu paguei 15 a 20 dólares cada um. Mas eu tenho desconto por ser profissional. Comprei as luvas. E essa aqui é qualquer... Eu comprei qualquer luva para passar um osso. E para não sujar a mão. Na mesma loja, eu comprei. Para quem conhece, o LaPlex. Está sendo muito reconhecido. Não sei se já chegou aí no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos. É uma... Está uma febre entre os cabeleireiros. LaPlex. E eu comprei porque estava só 10 dólares. E eu... Vem 10 steps nele, né? 3 passos. E eu comprei para eu não poder fazer no meu cabelo. Ou alguém que precisa de um tratamento super bom. E continuando. No cabelo ainda. Eu comprei como vocês já viram. Se vocês não viram, eu vou deixar o link aqui embaixo. E é como que você faz o seu cabelo natural ondulado. Sem usar chapinha ou o babyliss. E deixei para deixar o cabelo com textura de praia. Do seu cabelo na praia. Esse produto é do Lanza. E é o spray que eu passo. Ele é um cheirinho. Está aqui gostoso. E aí eu comprei esse da L'Oreal. É um mousse mousse mesmo. Eu não sou um enxergada mousse. Eu ando usando. Estou gostando. Mas é meio grande para mim. Eu não vou usar muito. Mas como agora está na época. Eu espero que eu consiga acabar esse. E quando eu comprei esse da L'Oreal. Eu ganhei esse daqui. E essa é a nova coleção deles. Que é a Technique Hair Art. E ele é o Next Day Hairspray. Então eu achava. A mulher falou para mim que era. Uma. Tipo um dry shampoo. Que é um shampoo a seco. Que eu amo usar. E quando eu apliquei no cabelo. Ele não. Na realidade não é o shampoo a seco. Ele só. Não viaja não. Fica viajando não. Como é que eu estou? As mulheres vão ver. Vai tudo me querer. Vai abrir esse negócio. Estou gostando muito mais no verão agora. Que eu não quero mexer muito com chapinha. Essas coisas. Então é uma coisa que eu uso bastante. Esse cabelo ondulado. A última coisa que tem para cabelo. Foi. Esse aqui. Que é o Nioxin. Na realidade não é para mim. É para o meu marido. Ele comprou. Eu comprei para ele. Por conta que. Ele anda meio. Ele não. Ele não é careca. Mas o cabelo dele. Estava caindo muito. E estava meio que ficando. É mais fino aqui em cima. Então para prevenir. No dia do dia. No futuro. Para cair esse cabelo. Atenção só do Nioxin. E eles tem. Para a gente que tem cabelo pintado. Para a gente que tem calvície mesmo. E o meu marido. É só para o cabelo fino. E para cabelo virgem. Porque nunca foi pintado. Acho que foi 22 dólares. Aí vem a caixinha. Vem o shampoo condicionador. E vem um. Tipo um mousse. Assim. Para. 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 Para o couro cabeludo. E ele gostou bastante. Ele fala que tem tipo. Uma sensação de menta. Assim. Sabe. Eu também comprei esse espelho. Assim. Eu não vou nem mostrar muito. Ele é. Roda. Para vocês verem. E é. Ele é bem bonito. Como se fosse. É. Prateada. E eu paguei 16 dólares nele. E eu queria. Ele é alto. Então eu queria alguma coisa alta. Assim. Para quando eu for gravar vídeo. Para vocês. Sendo na maquiagem. É. Eu pudesse ver. E pudesse. E a câmera pudesse pegar bem também. Outra coisa. Que eu estou apaixonada. É. A capinha. Que eu vi uma blogueira. Amenda. É uma. É uma. Youtuber. Americana. Não é nem blogueira. É youtuber. E ela estava fazendo um tag. E ela estava segurando a celular dela. Eu fiquei apaixonada. No mesmo dia. Eu fui e comprei a minha. No Ebay. Paguei 7 dólares. E olha. Maravilhosa. A maioria das pessoas. Ou você ama. Ou você odeia. E o meu marido. Não. Estou acreditando. Você está falando certo. Você vai usar isso. Não. Tipo. Minha família toda. Ficou horrorizada. Mas eu falava. Gente. Pensa em uma coisa boa. Quando você está com sono. Você vai e deita. Porque é um travesseiro. É muito gostoso. Agora uma coisa que eu vou mostrar para vocês. É a minha bolsa. Que eu comprei na Marshalls. Isso tudo eu comprei na Marshalls aí. E é maravilhosa. Todo mundo que vê. Perguntas de que eu comprei. Estão apaixonados. E eu vou mostrar para vocês. É tipo uma toux. Sabe? Eu já até risquei de caneta ela. Da CBD. E eu já fazia tempo. Quando eu vi ela. Eu estava namorando. Vocês estão vendo? É rosa. Está vendo? E olha. Maravilhoso. Na realidade. Eu não sabia isso. Foi uma cliente minha. No salão. Que tem a mesma bolsa. Só que vermelha. Que me falou. Ela é. Ela é por 40 dólares. Super barata. Porque quando eu não sabia que tinha quando eu me apaixonei pela bolsa. Eu não sabia isso. Tem uma necessaire dentro dela. E essa necessaire dentro da necessaire. Tinha uma alça. Então ó. Dentro dela. Então foi 40 dólares na marcha. Então. E tem vermelho. Tem vermelho. Bem vermelho mesmo. Assim. Que eu quase pensei em comprar também. Né? Mas não sei. Vamos ver. E não esquece de dar um thumbs up no vídeo. Ajuda a divulgar. Ah. E se inscreva no meu canal. E até mais. Até mais. E se inscreva no canal.